Música O Rio Grande saiu na frente é o tema da palestra do governador José Ivo Sartori apresentada nesta sexta-feira para empresários e lideranças de Pelotas e região A reunião almoço promovida pela Zona Sul, Aliança Pelotas e Aliança Rio Grande tem como objetivo a troca de informações e promover o desenvolvimento da região Construção das mudanças e das transformações que são necessárias e isso não se faz sem a sociedade, não se faz sem as organizações de toda a população mas é preciso também ter determinação e coragem O que nós vamos apresentar aqui é o que o Estado realizou, o que está realizando e do que pretende olhar ainda para frente em termos de mudança e de transformação Durante roteiro em Pelotas, o governador visitou também o Porto de Pelotas que vive uma nova fase No primeiro semestre de 2017, movimentou mais que em todo o ano de 2016 O projeto que leva toras de madeira da região, a unidade da CMPC, mostra o potencial hidroviário gaúcho Nós achamos muito importante que o governador venha conhecer esse projeto que é uma parceria pública-privada, onde a gente através de uma ação privada conseguiu reabilitar um porto Trazer uma economia para o local e a gente está vendo o impacto nas comunidades em torno que isso também traz desenvolvimento, além de todos os programas sociais que estão associados a essa transformação Música 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 Música